Eita, que agora nós vamos dançar um forró arrechado Eita, tiu-tiu-tiu-tiu Nós vamos dançar um forró arrechado, né, Tom? Fala lá pro pessoal que vai dançar um forró comigo Vai E eu vou te ensinar a dançar forró, né? É É, desse jeito Então, arrocha o som, DJ, fala aí Arrocha o som, DJ Solta o som, DJ Forró Isso Eita, tiu-tiu Eita, tiu-tiu Eita, tiu-tiu-tiu Eita, tiu-tiu-tiu-tiu